Legenda Adriana Zanotto Quero que você me diga a forma mais bonita de dizer eu te amo, eu te amo demais Eu te amo demais, é pena que você não acredita Quero que você me diga... Agora, essa é a segunda live em execução ao Auxílio Emergencial Cultural da Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Olinda No apoio do Centro de Cultura do Escreve TV Viva, a sua imagem A partir de agora, vamos assistir uma seleção de vídeos musicais editados e ou dirigidos por mim Digitalizados especialmente para essa live Para começar, ainda com saudade de um carnaval que não rolou aqui em Olinda Vamos de Alceu Valença com a música O Homem da Meia-Noite As imagens ficaram por conta de Anê Montenegro, Edinho Moraes e Newton Pereira Vamos nessa? Teu meia-noite, são doze em ponto Teu meia-noite, são doze em ponto Teu meia-noite na noite, são doze em ponto A lua cheia clareia os quatro cantos A lua cheia clareia os quatro cantos Pra ver quem vem e passa Descenta a ladeira, pra ver quem vem e passa Fé vem da chaleira, pra ver quem vem e passa Descenta a ladeira, pra ver quem vem e passa Fé vem da chaleira É o homem da meia-noite que vem Vestindo fraco e culeiro, gigantes, pernas de pau Dançando na moquidão, corriso de manequim Corriso de manequim, querendo até me enganar O homem da meia-noite, delírio do carnaval Vestindo fraco e culeiro, gigantes, pernas de pau Dançando na moquidão, corriso de manequim Corriso de manequim, querendo até me enganar Corriso de manequim, querendo até me enganar Deu meia-noite, são doze em ponto Deu meia-noite, são doze em ponto Deu meia-noite, na noite, são doze em ponto A lua cheia clareia os quatro cantos A lua cheia clareia os quatro cantos Pra ver quem vem e passa Descenta a ladeira, pra ver quem vem e passa Fé vem da chaleira, pra ver quem vem e passa Descenta a ladeira, pra ver quem vem e passa Fé vem da chaleira É o homem da meia-noite que vem vestindo fraco, coelho, gigantes, pernas de pau Dançando na multidão, com riso de manequim, com riso de manequim e querendo até me enganar O homem da meia-noite, delírio do carnaval, vestindo fraco e coelho, gigantes, pernas de pau Dançando na multidão, com riso de manequim, com riso de manequim e querendo até me enganar Com riso de manequim e querendo até me enganar A lua cheia clareia os quatro cantos A lua cheia clareia os quatro cantos Pra ver quem vem passar Terceira da ladeira pra ver quem vem passar Terceira da chaleira pra ter quem vem passar Terceira da chaleira pra ver quem vem passar Descendo a ladeira É o homem da meia-loite que vem vestindo fraco E gigantes, pernas de pau Dançando na multidão com riso de manequim Com riso de manequim e querendo até me enganar O homem da meia-loite é lírio do carnaval Vestindo fraco e culeto, gigantes, pernas de pau Dançando na multidão com riso de manequim Com riso de manequim e querendo até me enganar Con riso de manequim e mamãe querendo enganar O clipe que vocês vão ver agora foi rodado em um desses carnarões maravilhosos que tem aqui nas Olimdas A banda A Rota Formada por músicos olindenses como Andrete Como Charles, como Miranda E no vocal, Júnior Black Vamos nessa! É que a gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade Rapidinho A gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade Ai... É que a gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade É isso aí. Roddy Style, a lovely sensation. Roddy Style, so long back to the part. Roddy Style, so long back to the part. Roddy Style, so long back to the part. Roddy Style, a lovely sensation. Roddy Style, so long back to the part. 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 Deixa a cenoura aqui, a barriga vazia, não consigo dormir E com o bucho machaiu, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar Que eu desorganizando, posso me organizar Que eu me organizando, posso desorganizar Da loma o caos, do caos a loma Homem roubado nunca se ganar Da loma o caos, do caos a loma Homem roubado nunca se enganar Quem não quiser se enganar, use camisinha Vai! Da loma o caos, do caos a loma Homem roubado nunca se enganar Da loma o caos, do caos a loma Homem roubado nunca se enganar Homem roubado nunca se enganar Da lama o caos, do caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama o caos, do caos a lama O homem roubado nunca se engana Roberto Carlos é o rei do ye 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 É, é, é Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz A paz está dentro dele mesmo Ele tem a paz e não sabe É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo Muita gente esqueceu Que a verdade não mudou Tanta paz foi ensinada Porque a gente escutou Mas meu amigo, volte logo Venha ensinar meu amor O amor é importante Vem dizer tudo de... Lá, 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 lá 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 Outro dia um cabeludo falou Não importa os motivos da guerra A paz ainda é mais importante que eles Esta frase vive nos cabelos encaracolados Das cultas maravilhosas Mas se perdeu nos labirintos dos pensamentos Poluídos pela falta de amor Muita gente não ouviu Porque não quis ouvir Eles estão surdos E certos Muita gente se esqueceu Que o amor só traz o bem Que a covardia é surda E só ouve o que convém Mas meu amigo, volte logo Venha ensinar meu amor O amor é importante Vem dizer tudo de novo Oi, escudo Religiões constroem templos Consomem mentes e miséria Através de suas músicas e palavras idiotas Você que está aí sentado Levante-se Há um líder dentro de você Governo Faça-o falar Todos aqueles que nos massacraram durante anos Merecem pagar Mesmo os que estejam mortos O inferno pode esperar Roberto Carlos É o rei do iê, iê, iê As festas que rolavam nos anos 90 Nas casas, nos bares Nos quintais de Olinda Reunião de amigos e músicos Pode-se dizer que eu comeciam no original Lindstein Bar da Compeza Muita cerveja Sinuca Totó Muitos homens Muita saudade E o Bar da Compeza Também foi o cenário Para gravar o clipe Buraco de bala Da banda Ed Na lateral É essa a situação Buraco de bala No corpo do cidadão É essa a situação Buraco de bala No corpo do cidadão É É essa a situação Ninguém entendeu aquela roubada Todo mundo se distraía Daquela madrugada A bebida embalava a passeada Quando chegou o votário E puxou a sua arra O desespero foi por conta daquele lugar Todo mundo morreu pra tentar escapar As balas perdidas não tem dono É melhor evitar E voa, sai correndo, sai da frente Gente correndo por cima do cheiro O desespero tomou conta daquele lugar A bala atentou o pobre homem Que passava por ali e não tinha nada a ver Só queria se divertir E agora tá sentindo o cansamento daquele lugar De vermelho, de desespero É essa a situação Buraco de bala no corpo do cidadão É essa a situação Buraco de bala no corpo do cidadão É, é essa a situação Buraco de bala no corpo do cidadão É, é essa a situação Vamos lá! Vamos lá! Essa situação Buraco de bala no corpo do cidadão Erastos Vasconcelos Um denibal, um poeta, uma cidade Cheia de luz e de pulas Vamos dar um passeio Guia de Olinda Eu cheguei no suato canto Olhei a rua 13 de maio Fiquei sombendo, segui amparo Fui parar no bom sucesso Me lembrei de boas ares No lago do Guadalupe Me rolei amaro branco Me encantei com o monte Subi ao Cugacé No cruzeiro de São Francisco Fui para a praça do carro Na praça da liberdade Segui praça de solteiro Subi mercado da ribeira Largo de São Ben No lago do Varadê Na praça do jacaré Afonxé, Afonxé Olinda mandou me chamar Diretamente no túnel do tempo do carnaval Há 27 anos atrás Diabo Ouro com o Seu Valença Assiste aí Que tem gente Que tu não viu um tempão Passa Um Diabo Ouro faz Vou na minha frente Com cara de gente Bonita demais Chegou de bobeira Marranzoeiro no meio da praça Quebrando vidraças Isto não se faz Um Diabo Ouro faz Vou na minha frente Com cara de gente Bonita demais Chegou de bobeira Marranzoeiro no meio da praça Quebrando vidraças Isto não se faz Foi para a mãe O fantástico Mágico Me fez sedento Atento Elástico Chegou Um Diabo Ouro com o Seu Valença Um Diabo Ouro com o Seu Valença Um Diabo Ouro faz Vou na minha frente Com cara de gente Bonita demais Chegou de bobeira Marranzoeiro no meio da praça Quebrando vidraças Isto não se faz Foi para a mãe O fantástico Mágico Me fez sedento Atento Elástico Chegou Rasgando Pisando Chico É pisando Total Eu Loura Bonita Fazendo um Diabo No meu Carnaval Yeah Um Diabo Ouro Mas tô na minha frente Com cara de gente Bonita demais Chegou de bobeira Marranzoeiro no meio da praça Quebrando vidraças Isto não se faz Um Diabo Ouro faz Vou na minha frente Com cara de gente Bonita demais Chegou de bobeira Marranzoeiro no meio da praça Quebrando vidraças Isto não se faz Foi para a mãe O fantástico Mágico Me fez sedento Atento Elástico Chegou Rasgando Pisando Chico É pisando Total Que Loura Bonita Fazendo um Diabo No meu Carnaval E para finalizar essa live Feita com muito carinho para vocês Vamos com Chico Sais Nação Zumbi E o clipe A Cidade A primeira versão Produzido pela TV Viva A Sua Imagem A Cidade 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 A solda se ilumina, as pedras evoluídas Que cresceram com a força de pedreiros, suicidas Cavaleiros circulam vigiando as pessoas Não importam se são ruins, não importam se são boas A cidade se apresenta a centrais ambições Para vendigos ou ricos e outras armações Coletivos, automóveis, motos e metrôs Trabalhadores, patrões, policias, camelôs A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade se encontra prostituída Por aqueles que a ousaram em busca de saída Iluzera de pessoas de outros lugares A cidade e sua fama vai além dos mares No meio da espeteza internacional A cidade até que não está tão mal E a situação sempre mais ou menos Sempre uns com mais e outros com menos A cidade não para, a cidade só desce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só desce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só desce A cidade não para, a cidade só desce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só desce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade se encontra prostituída Por aqueles que a ousaram em busca de saída Iluzera de pessoas de outros lugares A cidade e sua fama vai além dos mares No meio da espeteza internacional A cidade até que não está tão mal E a situação sempre mais ou menos Sempre uns com mais e outros com menos A cidade não para, a cidade só desce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só desce O de cima sobe, o de baixo desce Eu vou fazer um aí bolado, samba, um maracatu Tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Eu vou fazer um aí bolado, samba, um maracatu Tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus É isso aí, vamos nessa terça-feira Tem mais outra live, Gilson Marques na área Beijo Eu te amo demais Eu te amo demais É pena que você não acredita Quero que você me diga Agora, essa é a segunda live em execução ao Auxílio Emergencial Cultural da Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Olinda E o apoio do Centro de Cultura do Escreve TV Viva, a sua imagem A partir de agora, vamos assistir uma seleção de vídeos musicais editados e ou dirigidos por mim, digitalizados especialmente para essa live Para começar, ainda com saudade de um carnaval que não rolou aqui em Olinda Vamos de Alceu Valença com a música O Homem da Meia-Noite As imagens ficaram por conta de Anê Montenegro, Edinho Moraes e Nilton Pereira Vamos nessa? A lua cheia clareia os quatro cantos A lua cheia clareia os quatro cantos pra ver quem vem e passa Descenta a ladeira pra ver quem vem e passa Ferbendo a chaleira pra ver quem vem e passa Descenta a ladeira pra ver quem vem e passa Ferbendo a chaleira É o Homem da Meia-Noite que vem Vestindo frágico, lento, gigantes, pernas de pau Dançando na moquidão, corriso de manequim Corriso de manequim e querendo até me enganar O Homem da Meia-Noite, delírio do carnaval Vestindo frágico, lento, gigantes, pernas de pau Dançando na moquidão, corriso de manequim Corriso de manequim e querendo até me enganar Corriso de manequim e querendo até me enganar Eu meia-noite, são doze em ponto Eu meia-noite, são doze em ponto Eu meia-noite e na noite, são doze em ponto A lua cheia clareia os quatro cantos A lua cheia clareia os quatro cantos Pra ver quem vem e passa Descendo a ladeira pra ver quem vem e passa Descendo a chaleira pra ver quem vem e passa Descendo a ladeira pra ver quem vem e passa Descendo a chaleira É o Homem da Meia-Noite que vem Vestindo frágico, lento, gigantes, pernas de pau Dançando na moquidão, corriso de manequim Corriso de manequim e querendo até me enganar O Homem da Meia-Noite, delírio do carnaval Vestindo frágico, lento, gigantes, pernas de pau Dançando na moquidão, corriso de manequim Corriso de manequim e querendo até me enganar Corriso de manequim e querendo até me enganar Eu ganhei a noite, são doze em ponto Eu ganhei a noite, são doze em ponto Eu ganhei a noite, são doze em ponto A lua cheia clareia os quatro cantos A lua cheia clareia os quatro cantos Pra ver quem vem e passa Descendo a ladeira, pra ver quem vem e passa Descendo a chaleira, pra ver quem vem e passa Descendo a chaleira, pra ver quem vem e passa Descendo a ladeira É o Homem da Meia-Noite que vem Vestindo frágico, lento, gigantes, pernas de pau Dançando na moquidão, corriso de manequim Corriso de manequim e querendo até me enganar O Homem da Meia-Noite que vem e do carnaval Vestindo frágico, lento, gigantes, pernas de pau Dançando na moquidão, corriso de manequim Corriso de manequim e querendo até me enganar Corriso de manequim e mamãe querendo enganar O clipe que vocês vão ver agora foi rodado Num desses carnavalos maravilhosos que tem aqui nas Olímpas A banda A Roda Formada por músicos olindenses como Andrete Como Charles, como Miranda E no vocal, Júnior Black Vamos nessa! Música 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 Mandei, sei lá, Mandei, sei lá, sem o cavalo. É que a gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade. É que a gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade. É que a gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade. É que a gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade. É que a gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade. É que a gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade. É que a gente tá nesse movimento desde 12 anos de idade. Tchau. 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 Sem muitas delongas, vamos para 1996. Chico Sais, nação zumbi, com os clipes Da Lama ao Caos e Todos Estão Surdos com essa. Da Lama ao Caos. Se acquisirem oама Pele Parents P Na Aquela Atucado. Posso sair daqui para me organizar. Posso sair daqui para me organizar. Posso sair daqui para desorganizar. Da lama ao caos, o caos a lama O homem roubado nunca se danar Da lama ao caos, o caos a lama O homem roubado nunca se danar O sol queimou, queimou, a lama do rio Eu vi um chié, andando no patá E um maradou, pra lá e pra cá Vinha um caramejo, andando pro sul Saiu do mami, tirou gabiru Hoje eu zoei, nunca vi, tamanha desgraça Quanto mais miséria, tem mais uruco ameaça Pegou bala, eu fui na feira, roubado na bicicleta Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir E com o bucho tá cheio, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso desorganizar É claro Da lama ao caos, o caos a lama O homem roubado nunca se danar Da lama ao caos, o caos a lama O homem roubado nunca se danar O sol queimou, queimou, a lama do rio Eu vi um giá, mandando de faca E um maradu, pra lá e pra cá Vi um caramejo, andando pro sul Saiu um tubangue, virou capiru O jazú é, nunca vi, tamanho a desgraça Quanto mais miseré tem, mais surupo ameaça Pegou bala, eu fui na feira, roubado na bicicleta Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui A barriga vazia, não consigo dormir E com o bucho machaiu, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar E eu desorganizando, posso me organizar E eu me organizando, posso desorganizar Da lama ao caos, o caos a lama Um nome roubado, nunca se enganar Da lama ao caos, o caos a lama Um nome roubado, nunca se enganar Quem não quiser se enganar, use camisinha Da lama ao caos, o caos a lama Um nome roubado, nunca se enganar Da lama ao caos, o caos a lama Um nome roubado, nunca se enganar Da lama ao caos, o caos a lama Da lama ao caos, o caos a lama Um nome roubado, nunca se enganar Da lama ao caos, o caos a lama Um nome roubado, nunca se enganar Roberto Carlos é o rei do iê iê Lá, 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 lá Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz A paz está dentro dele mesmo Ele tem a paz e não sabe É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo Muita gente esqueceu Que a verdade não mudou Toda a paz foi ensinada Poca gente escutou Mas meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de lá Lá, 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 lá Outro dia um cabeludo falou Não importa os motivos da guerra A paz ainda é mais importante que eles Esta frase vive nos cabelos encaracolados Das culpas maravilhosas Mas se perdeu Dos labirintos, dos pensamentos Coluídos pela falta de amor Muita gente não ouviu Porque não quis ouvir Eles estão surdos E certos Muita gente se esqueceu Que o amor só traz o bem Que a covardia é surda E só ouve o que convém Mas meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Oi, escute Religiões constroem templos Consomem mentes e miséria Através de suas músicas E palavras idiotas Você que está aí sentado Levante-se Há um líder dentro de você Governo Faça-o falar Todos aqueles que nos massacraram Durante anos Merecem pagar Mesmo os que estejam mortos O inferno pode esperar Roberto Carlos É o rei do Yeah, yeah, yeah As festas que rolavam Nos anos 90 Nas casas Nos bares Nos quintais De Olinda Reunião de amigos E músicos Pode-se dizer Que é o comerci No original Olimstein Bar da Compesa Muita cerveja Sinuca Totó Muito som Muita saudade E o Bar da Compesa Também foi cenário Para gravar o clipe Buraco de Bala Da banda Ed Na lateral Essa situação Buraco de Bala No corpo do cidadão É É essa a situação Buraco de Bala No corpo do cidadão É essa a situação Buraco de Bala No corpo do cidadão É É essa a situação Ninguém perdeu aquela roubada Todo mundo se distraía Daquela madrugada A bebida embalava a passeada Quando chegou o otário E puxou a rua O desespero como conta daquele lugar Todo mundo morreu pra tentar escapar Bala perdida não tem dono É melhor evitar Em rua sai correndo Sai da frente Gente correndo por cima do cheiro O desespero como conta daquele lugar A bala atentou o pobre homem Que passava por ali Não tinha nada a ver Só queria se divertir É E agora tá sentindo o calçamento Daquele lugar De vermelho Que desespero É essa a situação Buraco de bala no corpo do cidadão É essa a situação Buraco de bala no corpo do cidadão É É essa a situação Buraco de bala no corpo do cidadão É É essa a situação Vamos lá! É essa a situação, buraco de bala no corpo do cidadão, é essa a situação, buraco de bala no corpo do cidadão, a bala acertou o pobre homem que passava por ali, não tinha nada a ver, só queria, se diz assim, e agora tá aqui de vermelho, não tinha nada a ver, só queria, se diz assim, e agora tá aqui de vermelho, a bala acertou o pobre homem que passava por ali, não tinha nada a ver, só queria, se diz assim, e agora tá aqui de vermelho, o que é que eu espero? Uma cidade cheia de luz e de puras Vamos dar um passeio Guia de Olinda Cantei com um monte, subi ao Cugacé No cruzeiro de São Francisco Fui para a Praça do Carro Na Praça da Liberdade Segui Praça de Solteiro Subi Mercado da Ribeira Lago de São Ben No Lago do Varadê Na Praça do Jacaré Afonxé, afonxé Olinda, mandou me chamar Afonxé, afonxé Olinda, mandou me chamar Diretamente do túnel do tempo Do Carnaval Há 27 anos atrás Diabo Ouro com o Seu Valença Assiste aí que tem gente Tchau, que tu não viu um tempão Passa Tchau, que tu não viu um tempão Um diabo louro faz como a minha frente, com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando zoeiro no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz Um diabo louro faz como a minha frente, com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando zoeiro no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz Foi para a mãe o fantástico, mágico, me fez sedento, atento, elástico Chegou razão do pisão, chicletizão do total, que louro é bonita fazendo o diabo no meu carnaval Um diabo louro faz como a minha frente, com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando zoeiro no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz Um diabo louro faz como a minha frente, com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando zoeiro no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz Foi para a mãe o fantástico, mágico, me fez sedento, atento, elástico Chegou razão do pisão, chicletizão do total, que louro é bonita fazendo o diabo no meu carnaval Chegou de bobeira, marcando zoeiro no meio da praça, que louro é bonita demais Um diabo louro faz como a minha frente, com cara de gente bonita demais Um diabo louro faz como a minha frente, com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando zoeiro no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz Foi para a mãe o fantástico, mágico, me fez sedento, atento, elástico Chegou razão do pisão, chicletizão do total, que louro é bonita fazendo o diabo no meu carnaval E para finalizar esta live feita com muito carinho para vocês Vamos com Chico Sais, nação zumbi e o clipe A Cidade A primeira eleição, produzido pela TV Viva, a sua imagem E nação zumbi e oami, a sua imagem E nação zumbi e o bimbo Uma dama nova, não assumedem que se devem ter c NoneJeige Gê com Esperanto 25ißtira, M од designsinated os EURO Agora fica 소� Blow E com HonestWhile O zoom Gê com Inferno 53раж E com Miaios e Stanjубas Viva, a 875 Gê com outra, é um grande que a minha frente, comAd Azul 54 Só nas iluminas pedras evoluídas Que cresceram com a força de pedreiros Suicidas, cavaleiros circulam Vigiando as pessoas, não importam se são ruins Não importam se são boas A cidade se apresenta centro das ambições Para mendigos ou ricos e outras armações Coletivos, automóveis, motos e metrôs Trabalhadores, patrões, policias, camelôs A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade se encontra prostituída Por aqueles que a ousarem buscar de saída Ilusão de pessoas de outros lugares A cidade e sua fama vai além dos mares No meio da espeteza internacional A cidade até que não está tão mal E a situação sempre mais ou menos Sempre uns com mais e outros com menos A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce A cidade não para, a cidade só cresce O sol nas ilumina as pedras evoluídas Que cresceram com a força de pedreiros suicidas Cavaleiros circulam, vigiam as pessoas Não importam se são ruins Nem importam se são boas A cidade se apresenta sem todas as missões Para meninos, os ricos e outras armações Coletivos, automóveis, motos e metrôs Trabalhadores, patrões, policias, camelôs A cidade não para, a cidade só quer sim O de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade se encontra constituída Por aqueles que a ousarem buscar de saída Ilusora de pessoas de outros lugares A cidade sua fama vai além dos mares No meio da espirteza internacional A cidade até não está tão mal E a situação sempre mais ou menos Sempre uns com mais e outros com menos A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce Eu vou fazer um a embolado, samba, um maracatu Tudo bem envenenado, vou pra mim, vou pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Eu vou fazer um a embolado, samba, um maracatu Tudo bem envenenado, vou pra mim, vou pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce É isso aí, vamos nessa terça-feira Tem mais outra live, Gilson Marcos na área Beijo Vem pegando impulso na ginga da minha fala Batidão na transa do reggae geral se espalha Enxusca suada e rime e joga na cangaia Flow de repente no pé do batido Colocou a gente no som da gandaia Só passando o rádio das ideia galerosa Tchau